Olha só, nós estamos aqui em Cris Sanches e hoje a gente vai falar com a Cris sobre, não é exatamente uma novidade, mas a gente nunca mostrou no programa. A Cris, além da micropigmentação, ela e sua equipe, a Cris também administra curso para as pessoas que querem ingressar nessa área ou que querem se aperfeiçoar. É sobre isso que a gente vai estar falando. Tudo bem? Tudo bem. Você dá esses cursos já tem muito tempo, hein, Cascavel, em toda a região? Tem muito tempo. Eu ia para Curitiba ministrar o curso, já fui até para João Pessoa que vim iniciar o curso, mas agora, mais aqui mesmo, porque como tem outro estúdio, então tem que focar mais em Cascavel, aí as meninas vêm da região, digamos assim, hoje mesmo tem uma que não mora aqui. E esses cursos são mais uma coisa para ver, pelo que eu estou vendo, porque aqui hoje você tem quatro pessoas. Isso, no máximo para quatro pessoas, principalmente por conta da pandemia e tudo mais. e a gente administra curso de todas as técnicas, digamos assim, tanto de micropigmentação e a iniciante que não entende nada da área e que quer conhecer, ingressar para a área da beleza, fazer o design. Então, para quem não conhece nada, você administra curso e para profissionais que já estão na hora... Aperfeiçoamento. ...no mercado para você passar as últimas técnicas e as novidades que você também faz curso no Brasil e fora do Brasil. Exatamente. Então, assim, profissional que trabalha... Então, uma oportunidade, né? Isso. Profissional que trabalha com micropigmentação em sobrancelhas, que a maioria começa pela sobrancelha, depois vem aqui e faz o curso de micropigmentação labial, que vai agregando a carreira, porque a cliente vai fazer sobrancelha, já quer fazer o lábio. E o curso é muito demorado? Quantos dias? O iniciante, só para design, só dois dias. Que é só modelar, aplicar rena. A micropigmentação iniciante, quatro dias. Aperfeiçoamento, três dias. E como é que funciona se a pessoa está interessada em fazer um desses cursos? Liga no telefone do canal do vídeo? Só entrar em contato, ver quando tem, né? Tipo, a próxima data, no caso. E é isso. Muito bem. E a gente pode falar com algumas das suas alunas aqui para saber o que elas estão achando? Acredito que pode, sim. Muito bem. Então, vamos saber a opinião da pessoa que está aprendendo. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Olha só, a Vanessa é uma que está aqui até estudando agora. Aliás, isso aqui eu não mostrei, né? Tem todo um material que a Cris fornece aqui para auxiliar você no curso. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Você já é profissional da área ou não? Não, mas eu sempre sonhei em você. Em trabalhar com isso? Sempre sonhei, aham. E aí, como é que você descobriu a Cris? Ah, ela é aquela bem conhecida no mercado, né? Rede social? Peguei bastante confiança e resolvi... E o que você está achando? Nós estamos no segundo dia. Estou achando maravilhoso. Ah, é? Muito especial, muito. Muito bem. Então, se você também quer uma oportunidade de entrar no mercado, vem até aqui na Cris Sanches. Aprovado? Aprovado.